Olá galera Hoje eu vou começar esse Tunando a minha ASP Com a Elvira Martuk Essa... É meu primeiro dia de jogo com com o Engineers Então... Eu já acabei de fazer um dinheiro Que eu tava lá nas missões Smuggling Tava lá em Sotis Agora eu voltei aqui pra bolha Fiz um dinheiro E agora o que eu quero fazer É experimentar isso aqui Detunar a minha ASP Pra botar ela com Mais Light Years De viagem Então eu já tô aqui na página da Elvira Martuk Que você vem por aqui Você tá aqui nessa tela inicial Você aperta o 4, vira pro lado A cabeça E aí tá aqui ó, tá vendo? Nesse ponto aqui embaixo Embaixo ali da sua Reputation Tá ali a sua... Os Engineers Só pra você apertar espaço E você vai na lista de Engineers que contactaram você até agora É... Então vamos lá Ah... Eu preciso aqui É... Olha o que ela fala Comandante... Eu lido com um exótico e com um inusual Eu tenho interesse Em... 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 Em atentos derrubar o mito das relíquias de Sontil então, traga pra mim pra minha pesquisa então é isso você está aqui os requirements primeiro eu já cumpri aprendi dela de conhecimento público segundo, que eu teria que viajar desde o início da minha carreira o máximo de distância do meu sistema inicial eu teria que ter viajado pelo menos 300 light years já cumpri também e agora eu preciso achar 3 Sontil Relics então, vamos lá eu vou procurar, daqui a pouco eu volto vou procurar aqui na internet nos lugares e tal, vou dar uma pesquisada até daqui a pouco bom galera pelo que eu descobri aqui o Sontil Relics que é o que a Elvira está pedindo está aqui nesse sistema de niguri que é bem longe tem um boato aí que está rolando nos fóruns como deu algum bug no 2.1 mas que talvez eu não acho que seja um bug é isso que eles falaram que o sistema que vende lá em niguri é a facção que vende está em greve está em greve não está em guerra então por isso é que não tem lá só que eles falaram que iam arrumar isso então estou vendo aqui são 10 pulos eu estou com a minha asp vazia eu vou até lá para ver conferir se tem lá se tem um Sontil Relics vai ser muita coisa daqui a pouco eu estou chegando lá niguri system aqui acabei de chegar aqui na Xeranovsk City e aí a gente vem aqui e temos ali ó Sontil Relics isso que eu precisava beleza vamos comprar comprar tudo né o que tem submit deixa eu ver quantas Sontil Relics eu preciso para para ouvir a Martuk 3 units só que ainda vou ficar com uma beleza então agora vamos vamos aqui nela de novo vamos ver se dá para a gente isso aqui em Kun ela está aqui vamos já marcar aqui esse novo sistema de bookmark que ficou é muito legal é ele facilita bastante ok nesse planeta aqui esse novo sistema de bookmark aqui é assim você está aqui você vê aqui o planeta tem esse iconezinho aqui ó bookmark location aí quando você dá bookmark location é eu poderia ter até dado um bookmark na base dela né aqui isso pode se dar um bookmark nos locais nas estações e aí você vem aqui ó aí você vai ter isso aqui você não precisa mais entrar no mapa do sistema isso é muito bom aqui aqui Chernovski City com a dela é a long site base ok daí você pode editar e botar aqui posso por exemplo trocar e botar Elvira Martuk ok aí ali ficou Elvira Martuk o é Chernovski City eu não vou apagar esse corrand aqui eu quero apagar isso tá como é que eu apago delete 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 tem os lugares aqui que eu vou apagar Elvira Martuk ok New Dawn Station eu quero deixar obsidian órbita ok e com esse icono aqui eu também quero apagar delete delete só pra dar uma limpada porque eu também não quero ficar cheio de com o sistema dela eu não preciso porque eu já tenho aqui a aí eu já bota aqui o Plato Routor não precisa mais entrar no sistema isso é uma coisa muito boa ok ok então vamos aqui no só também fogo eu encontrei os NPCs agora no caminho tá bem mais difícil bem mais competitivo bem mais desafiante achei bem legal então você é meio que obrigado a a conseguir as alterações com os engenheiros porque senão vai ser difícil de sobreviver então vamos lá vamos ver aqui dar uma olhada aqui é uma boa distância são 15 pulos pra Kun ok então vamos lá daqui a pouco a gente se encontra então galera estamos aqui na finalmente depois de 16 jumps estamos aqui chegando em Kun e aí vamos lá na base da Ouvira Martuk estamos aqui com a Sontil Relics as relíquias de Sontil que ela pede né e vamos ver como é que é primeira vez que eu vou numa base de engenheiro eu não peguei o beta eu não estava com o beta então estou entrando aqui pela primeira vez baixei a atualização ontem oficial então vamos lá Long Sight Base Long Sight Base Long Sight Base essa atualização pra mim está estou achando bem legal assim tem uma galera que eu vi já fazendo umas críticas e tal tem alguns talvez alguns bugs mas essa atualização estou achando uma coisa bem legal eu acho essa coisa do Elite das temporadas né de assim de você ter uma temporada a cada ano e tal é assim tem a coisa que você tem que pagar todo ano pra ter uma temporada mas é muito legal porque o jogo é muito complexo o jogo já começou complexo já começou cheio de coisa pra se fazer e você vai adicionando cada vez mais coisas agora tem essa base dos engenheiros as missões já mudaram esse ano quer dizer pra essa temporada não se sabe mais se vai ser esse ano mas provavelmente a gente vai ter uma coisa de naves naves dentro de naves de multi-crew multi-crew que são seriam mais de um passageiro numa nave com diferentes funções então você vai poder viajar na mesma nave com um amigo seu isso é poxa isso é muito legal então vamos esperar pra ver assim mas eu por enquanto estou gostando dessa dessa atualização aqui então vamos aqui estamos chegando aqui está bem estão bem na inclinação bem inclinados não sei se a gente vai conseguir entrar em cruz mas eu acho que sim já dá pra visitar a base dela as bases essas bases tem várias vários engenheiros diferentes que são as bases nos planetas que eles têm as bases são feitas à mão elas não são feitas proceduralmente então cada base tem os seus detalhes então eu espero fazer mais algumas alguns vídeos com mais algumas então vamos conhecendo elas ao longo do caminho bem legal e tem isso tem essa vamos ver aqui acho que agora aqui já dá pra pedir autorização tem que chegar mais perto é uma voz meio é como é como se fosse uma voz de robô né de 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 inteligência artificial muito legal vamos ver aqui não eu tô com esse auto docking eu vou desativar ele porque eu não posso dar uma olhada eu vou dar uma olhada depois galera eu tenho que chegar no docking bay que agora eu vou ter que sair e vou ter que fazer a outra parte da nossa gravação depois deixa o docking computer mas é bem interessante essa base né vamos ver se a gente consegue ver aqui de fora bem legal até tem uma asp ali então vamos aqui falar com welcome commander ok vou reparar aqui né e ali aqui então a gente tem a opção do Enginer's Workshop deixa carregar é o Viramartuk não tá aparecendo apareceu agora Viramartuk é uma bem conhecida uma exploradora bem conhecida mas também há rumores que ela já já foi uma assassina mortal antes de se jogar no no espaço no escuro alguns alguns supõem que ela precisou esfriar depois depois de um caso de um caso high profile então ela foi explorar mas eu vira nega isso ela é fascinada por todas as coisas alienígenas e se tornou uma experta em achar as falhas humanas sua reputação é que a sua base raramente tem problemas de freebooters que eu não sei o que que é ela acredita em ser autossuficiente e o seu tight knit group o seu grupo cresce cresce ah eles eles criam toda a sua comida se você desenvolver uma relação com ela você vai descobrir outro engenheiro aliança independente um comandante eu eu lido com exótico com usual eu tenho interesse em itens alienígenas e outros artefatos unidentified não identificados atualmente eu estou procurando detonar debunk não é desmistificar o mito das relíquias de Sontu então me dê umas pra minha pesquisa ok temos aqui três vamos doar três ué foi liberei massa então vamos aqui tem engines shell generators e fsd vamos ver o fsd aí você escolhe aqui é o é o que que você vai querer mexer então vou mexer nesse meu nesse meu fsd 5a ó faster boot sequence aqui tem os níveis né increased fsd range tilted fsd então você consegue fazer o que que é útil da fsd isso é apenas o taste de eu acho que isso aqui ela não sei o certo mas o que eu quero é o range né tá vendo ali aqui aí aqui do lado você escolhe isso aqui aí pra isso eu preciso disso aqui atípica disruptive wake echoes chemical processos arsenic então eu preciso de dois desses eu não eu não posso fazer então vou ter que fazer isso provavelmente isso é com omissões que você ganha esse material nas missões ou destruindo naves que você vai ter que você pega os é você tem que pegar o que sobra das naves os destroços das naves né ou coletar no planeta esse aqui é o componente found on chips ele pode ser pode ser achado em signal sources atípico disruptor wake echoes capturado de high energy wakes with wake scanner então vou ter que ter um wake scanner ok vamos dar um pin blueprint aqui que você vai aí eu vou pin blueprint aí eu venho aqui aí eu venho aqui nela ah viu pin do blueprint ah e aí aqui eu sei o que eu preciso ok legal tá agora vamos ver aqui ah dá dá pra você ver tudo ver tudo que você precisa só que porque porque daí você já vem aqui eu vou anotar essa lista toda aqui e vou fazer um bom farm antes de voltar aqui é eu acho que eu posso escolher um só né tudo bem depois eu vou ver isso não é fácil fazer isso aqui vamos ver o shield generators kinetic resistant shields air low power shields ah isso aqui ele fica mais forte mas o broken regen termo resist tanto interessante tá então tá galera eu vou eu vou eu vou desligar agora eu vou fazer uma lista dos eu vou escrever uma lista porque eu só posso dar o pin em um né eu só posso dar o pin em um tá vendo quando eu boto aqui ele vai o seu o blueprint foi foi replaced por esse então eu vou eu vou deixar com o pin nesse nesse engainer porque eu vim aqui pra fazer isso não não é de drive é de fsd então eu vou deixar pinado aqui ok e aí daqui a pouco eu volto eu vou fazer aí uma parte com o farming desses elementos aqui que eu preciso pra gente ter uma noção também de como que é que a gente vai fazer esse farming ok então valeu galera até mais que a gente vai fazer isso